Legendas por TIAGO ANDERSON Eu não tenho que fazer isso nada, eu não tenho que fazer isso. Nós temos que fazer isso rápido. Deine-se, eu estou a dourar o trabalho de Jesus, o meu avión. Pois que você não tem que fazer isso. Muito obrigado. Porque ele não tem que fazer isso, muito obrigado. O que é isso é esse? Elas mentiras falando, eu não tenho que fazer isso. Eu não vou ficar com isso, eu deve ser mais gostoso. Eu não tenho que fazer isso porque eles também não disseram começar a se mover isso. Amém. Nós temos o outro lado. Quem está nosso apuros? Nós vamos ao mesmo andar. Nós vamos ao mesmo tempo. Nós vamos ao mesmo tempo, nós vamos ao mesmo tempo. Como você sempre entra no tempo? Nós vamos ao mesmo tempo. Nós vamos ao mesmo tempo. Em quebrar mais! Nós vamos ao mesmo tempo! Vamos ao mesmo tempo. Eu não digo que não é um apuros! . . . . eu vou te porcar meu flame eu vou te porcar o que é pra você e alto o seu aroma é o meu membro é o que é meu meu nome mas você vaim também olha tem bo TER mas você é está corre ele está enorme se Future viu vamos nos us não Med저 有 que aprender Viu portu! Vamos ver Viu por todas as caixas Nos neighbour Viu por tu Estamos vivendo Diria Para fazer isso Não é isso? Então, se marque uma coisa para explicar. Esta é teoria de um vínculo específico. Vamos lá. Nós não estamos passando. Muito bom. Você não vai fazer nada. Eu não tenho amor de Deus. Não tenho amor de Deus. Nós não estamos passando. Lenapear Nervás. Você não temai amor de Deus. faz as camadas Oamesко Azumar Oames systematic Oamespo Oamesso Mais Não é isso as mangueiras, mas o cabelo não tem a chai, não se tem um carambeira para isso. Você é um fracasso mesmo, ele é um fracasso e é um fracasso. Um fracasso! Um fracasso! Um fracasso mesmo quando você mora de backwater, Sim, um fracasso. Matemocê é um fracasso que você não sabe. De que isso faz mais um fracasso? Muitas fracasso. E eles estão com a chai? Mais um fracasso. Vamos lá! Vamosalar! Vamos lá! Vamos! Vamos! E aí vamos! Vamos lá! Eeeey! Maravilhoso! Maravilhoso! Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Não sei! Não sei! Não sei, não sei! Umberiça! Umberiça! Uau! Umberiça! Alô! Não sei! Umberiça! O pessoal! É aquele que vai lá! Tem gente! E aí? Tem gente que vai lá! Nós vamos lá! Umberiça! Weçam rágil! O que estamos lá! Bem, nós temos que ir lá! Então, nós vamos lá! Entra aí, Deus! Vamos lá! Espere! Espere! E aí? Tãozoli? Usually! Mas vamos lá! Vamos lá! O povo! Vamos lá! Não sei! Tchau, tchau.